Música Ao receber a premiação, o ator Wagner Moura agradeceu a homenagem e generosamente a compartilhou com atores da sua geração e dois grandes amigos. O Festival de Gramado, na minha pessoa, ele homenageia a minha geração. Então eu aceito esse prêmio tão bonito em meu nome e no nome deles todos. Celton, Matheus, Daniel Oliveira, Caio Blatt e tantos outros. Especialmente, eu fico querendo muito dividir isso aqui com o Lázaro Ramos e com o Vladimir Brista, que são meus companheiros do palco e da vida há muitos anos. Wagner, que considera o cinema e os festivais como fóruns importantes de discussão da sociedade, dedicou ainda o troféu a uma família brasileira. Lá na Rocinha, uma favela no Rio de Janeiro, tem uma família, tem seis filhos, que não vão amanhã passar o dia dos pais com seu pai. O pai desse garoto se chama Marildo e ele estava voltando de uma pescaria, foi abordado por policiais da UPP da Rocinha, pedindo que ele mostrasse os documentos. Ele prontamente mostrou, não só isso, ele mostrou também os contra-cheques, pôr vendo que ele era um trabalhador, mas ele foi encaminhado para a sede da UPP, e isso foi no dia 14 de julho, e esse cara nunca mais foi visto. Ele desapareceu. Amanhã, eu sei por que eu não vou almoçar com meu pai, porque meu pai ficou doente e morreu. Os filhos desse cara não sabem por que o pai dele não vai estar lá amanhã. E eu queria homenagear os filhos do Amarildo com esse prêmio. Wagner Moura consolidou seu talento e popularidade protagonizando o filme Tropa de Elite, em que atuou como o irreverente Capitão Nascimento. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Mas sua trajetória nos cinemas vai além disso. Já participou de 25 filmes, entre curtas e longas metragens. Tchau, vai com Deus! Quer dizer, fique com Deus! Não, sei lá! Recentemente, o ator entrou para o seleto grupo de brasileiros que possuem espaço em filmes de Hollywood, e atuou ao lado de Matt Damon, no filme Elysium, uma ficção científica dirigida pelo cineasta sul-africano Neil Blomka. Em coletivo, o ator também comentou sobre outros longas metragens, como o Trash, que está em filmagens, e o longa metragem Praia do Futuro, que tem co-produção Brasil-Alemanha. Mas não é só como ator que Wagner se envolve com a sétima arte. Ele é um dos produtores de Serra Pelada, que conta a história de dois amigos que partem do Rio de Janeiro em busca do sonho de ouro. Sobre o futuro, confirmou que não haverá tropa de Elite 3, e fez mistérios sobre seu novo projeto, que desta vez o levará para trás das câmeras como diretor. Eu estou comprando os direitos de um livro, e embora eu tenha um acordo verbal já com esse autor, eu ainda não assinei o contrato, então penso que não seria talvez ético eu dizer agora do filme, mas está bem perto. Obrigado.